Música Durante quatro dias, a música invadiu os espaços públicos da cidade, no segundo encontro de corais de Angra dos Reis. O objetivo do evento, que neste ano contou com a participação de 12 corais, foi proporcionar a integração dos coristas e incentivar a cultura no município, em especial o turismo cultural. Quem avalia o encontro é o presidente do Coral da Cidade, grupo que organizou o evento. O encontro cresceu muito de 2014 para 2015. No ano passado a gente teve apenas três corais, e esse ano a gente teve 12 corais. E a participação dos corais de Angra, que eu já tinha falado anteriormente, foi fantástico. Os corais estão aderindo, que Angra tem muito coral, só que são corais ligados à igreja. E de repente os corais estão se mostrando, estão aparecendo. E os corais que vieram de fora também, que foram, assim, o objetivo do coral é a integração do canto coral, a integração das pessoas. E isso foi feito. A apresentação na área foi linda, o pessoal gostou muito. E tipo, a gente está engatinhando ainda, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. E o ano que vem, se Deus quiser, acho que duas semanas de encontro. A gente agradece ao Cultuar, que apoiou a gente desde o primeiro momento. Agradecer aos corais que vieram, que os corais, eles não pagam, a gente não paga nada para eles. Eles pagam o hotel deles, eles pagam as estadias, tudo é pago por eles. Eles vêm para cantar, vêm pelo prazer de cantar e estar conosco. Então, o meu agradecimento maior é para os corais. Esqueci de agradecer, mas lembrei agora, ao presidente da Câmara, que cedeu a TV Cana para estar acompanhando com a gente, que acompanha todos os dias. Muito obrigado. O canto coral vai muito além das questões musicais e converte-se numa atividade que envolve musicoterapia, psicologia e até sociologia, como explica o regente do coral da cidade, Moacir Saraiva. Olha, a tradição do canto coral, gente, ela é importantíssima, porque o canto coral, ele é um trabalho que ele une as pessoas, ele não é só um trabalho de música, ele é um trabalho que requer, você trabalha com socialização, você trabalha com a saúde, a questão da saúde vocal, a questão da saúde física mesmo, a questão da disciplina, da solidariedade, da convivência. Tanto que o trabalho de canto coral é muito importante, porque muitas empresas bancam corais dos seus funcionários para ver a maior integração deles. Escolas também, tanto que o nosso coral começou como coral de escola, que isso ajuda muito, gente, todo o processo de socialização das pessoas, principalmente dentro de uma sociedade organizada. O canto coral é um canto muito bacana, ele não é simplesmente só, o canto, mas ele tem toda uma forma de disciplina, e acho que assim, a criança também, quando você trabalha com música, você desenvolve muito o seu pensamento, e os encontros de corais, ele é um diálogo, que os corais, o coral da cidade, que é um coral super antigo, que já tem uma tradição no município, acho que hoje todos nós conhecemos o coral da cidade, e aí que foi uma criação do maestro de Era de Gelo, então acho que quando você traz mais corais para o município, você movimenta a cidade, e você também consegue dar uma força para o coral, que a gente só tem um coral do município, embora assim, tem várias igrejas aqui que tem canto coral, e é legal quando você junta todo mundo, acho que assim, é meio que uma celebração dos grupos, e que a gente não vê tanto nas mídias, então trazer para a praça, para socializar isso com a cidade é muito legal. Na programação do segundo encontro de corais de Angra dos Reis, o sábado foi dedicado à Vila do Abraão, na Ilha Grande. A igreja de São Sebastião recebeu as apresentações, que chamaram a atenção dos moradores locais e também dos turistas. Os coristas que vieram de fora, ficaram encantados com a cidade, e a recepção que tiveram do coral da cidade. Eles não escondem a pretensão de voltar à Angra. Angra dos Reis é maravilhosa, o povo é muito simpático, muito receptivo, é uma experiência fantástica para nós. Viemos aqui pela primeira vez a convite do maestro organizador Moacir, e tudo o que aconteceu até agora tem sido esplêndido, maravilhoso, todos estão admirando demais a beleza da cidade, o mar e a população. Tudo foi fantástico. A organização do coro também, aprendemos muito com vocês, com o pessoal aqui de Angra, e isso sem contar o alto nível técnico. Nós também ficamos muito satisfeitos com isso também, é um aprendizado para nós. Como eu participo dos dois corais, o pinhalense e o cantatores, nós já fomos para vários locais, mas Angra foi especial, que foi a primeira vez que a gente cruzou o estado, e a gente tem muita afinidade com o coro daqui, então foi uma emoção muito grande de cantar aqui, foi bem interessante. A emoção é grande, porque uma que eu não conhecia Angra, então é uma cidade maravilhosa, tem muita surpresa, e o participante do coral é uma coisa muito gratificante para mim. É uma alegria recebermos aqui na Ilha Grande, em particular aqui na Vila do Abraão, esse evento, que é um evento cultural, é um evento que promove o bem do ser humano, com músicas de qualidade, então é alguma coisa de um nível elevado, e devemos então favorecer e promover eventos como esse, favorecer a sua realização, então com muita alegria a gente recebe aqui na nossa igreja a apresentação dos corais. Quem dera se toda a juventude, particularmente, tivesse acesso a músicas de qualidade como as que serão apresentadas aqui, o que o nosso povo precisa é isso, algo de um nível elevado mesmo, que promova o seu crescimento, o seu bem, o seu bem-estar. Petrópolis esteve presente no evento. O regente do coral, Júlio Siqueira, destacou a qualidade técnica do encontro. Olha, para nós foi muito bom, primeiro que participar de encontro de corais é sempre muito bom, não só para nós que somos regentes, mas também para os coralistas, porque eles assistem sempre outros corais cantando, você fica vendo que as pessoas fazem os mesmos trabalhos, né, nos outros coros, com uma diversificação muito grande de repertório. Às vezes você vê a mesma música cantada com outro arranjo, por outro coral, né, então isso é muito importante. Foi muito legal aqui, a gente gostou muito da organização, nós fomos muito bem recebidos pelo coral da cidade, foi bom, muito bom para nós. As músicas executadas pelos corais agradaram aos ouvidos mais atentos. O presidente da Câmara, vereador Marco Aurélio Vargas, fez questão de prestigiar a apresentação de encerramento do segundo encontro de corais de Angra dos Reis e destacou a importância de incentivar a cultura musical da cidade. Olha, principalmente, concernente a revivar a memória do povo, daquelas pessoas que fizeram acontecer a música, a composição. Então, Vilas Lobos foi um grande compositor, né, ele que acendeu essa luz, né, principalmente para os nossos jovens aqui de Angra dos Reis. Então, esse segundo encontro em Angra dos Reis, isso aconteceu em diversos lugares de Angra, na própria Ilha Grande, em diversas igrejas, enfim. Isso aí é para chamar a atenção das pessoas que o coral também faz parte da nossa cultura, né. Nós temos que valorizar todo esse instrumento que são necessários, né, para que nós consigamos adquirir mais cultura, mais sensibilidade e ver a música de um modo, de um semblante mais tranquilo. Isso é maravilhoso e que eu acho, assim, que tem que persistir, continuar insistindo, apresentando todo o ano, ficar uma coisa marcada no calendário de Angra dos Reis, nesse encontro de corais em Angra, que o povo vai acostumar e vai passar, frequentar e ver o que ele tem perdido de não estar presente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL